Ó, vamos ao vivo aí, vamos saber mais sobre a 17ª edição da Copa Cajuína de Capoeira que vai contar aí com um número superior a 400 capoeiristas, gente, muita gente em Hidra inscritos em 18 categorias Quero saber da Hidra, eu já fiz capoeira, Hidra, você sabia? Menina, você sabe que a capoeira faz parte da minha vida também, né Stefânia? Passei muitos anos também sendo capoeirista, mas a gente estava até comentando aqui nos bastidores com o mestre Toro, aqui com a galera do Raízes do Brasil, né? Que uma vez capoeirista, sempre capoeirista, porque fica na alma, né mestre Toro? É, capoeira está no sangue, né? Capoeira está no sangue do brasileiro, né? Então é uma cultura que é nossa, criada aqui no... A gente sempre diz que a capoeira é filho de pais africanos, né? Os africanos vieram para cá e ela nasceu aqui no Brasil Então a capoeira está no sangue Faz parte da nossa história, de fato, né? Da história do nosso país e principalmente do nosso Nordeste Olha, inclusive está acontecendo nesse momento ao vivo um jogo de capoeira, né mestre? E a gente veio falar, né Stefânia? Sobre a Copa Cajuína de Capoeira Que como você bem disse, já está na sua 17ª edição E o mestre Toro vai falar para a gente aqui sobre toda essa programação e a importância desse evento aqui para o Estado, mestre Bem, bom dia a todos, né? Então a Copa Cajuína é mais uma edição, né? De um evento tradicional que há 17 anos atrás surgiu como nome de Copa Ceute E se transformou em Copa Cajuína ao longo do tempo, né? Então esse ano nós estamos ofertando 18 categorias Onde dessas 18 categorias a gente tem 8 categorias que vão ser... 8 campeões dessas categorias Vão ser selecionados para participar do Volta ao Mundo Bamba Que é o maior evento de capoeira que acontece na atualidade Que vai acontecer em Brasília de 10 e 11 de outubro, né? E aí inclusive hoje está chegando o diretor executivo do VMB Vai estar aqui junto com o mestre Etienne também Hoje a programação é com eles, a aula aqui no Ginásio Sara Menezes à noite Amanhã está chegando todos os mestres Tem mestre do Espírito Santo, tem mestre de Recife, de Pernambuco, da Bahia, de São Paulo Então a gente vai fazer uma grande festa Além da gente fazer a competição, que é o carro-chefe do nosso evento A gente tem as aulas práticas, que é para levar mais informações e capacitação Não só para os nossos alunos, mas para os nossos professores, né? Porque a capoeira hoje em dia está bem dentro do cenário nacional Nós não somos o primeiro, mas a gente está entre os primeiros, né? Então a capoeira do Piauí é muito respeitada Graças a essa questão das competições As competições têm feito que nossos alunos treinem cada vez mais Porque a gente tem um ciclo de competição muito intenso, né? A gente já teve uns quatro campeonatos durante o ano Tem esse, vai ter mais uns dois ainda Então os atletas estão treinando constantemente Então aqui eu faço o convite a todos Fiqueiro está prestigiando A gente vai estar hoje no Sara Menezes, aqui do Mara do Sol Amanhã nós vamos estar lá no Clube de Jovem Marfrense Que é conhecido como o Caldeirão da Capoeira do Piauí E sexta a gente tem uma palestra aqui com o diretor executivo do VMB Falando sobre esse mundo da capoeira esportiva E no sábado é o momento esperado por todos os nossos atletas Que é o dia inteiro competição aqui também no Ginásio Sara Menezes Onde a gente já tem mais de 300 atletas inscritos Nós temos três estados participando Muitos municípios do nosso estado também vão estar aqui presentes Então essa semana, começou ontem o evento Mas essa semana a Teresina vai se tornar a capital da capoeira Olha que bacana Então o Brasil quase todo estará aqui Essas pessoas que são entusiastas Dessa atividade Que é a capoeira Como a gente falou aqui no comecinho Tão importante para a nossa cultura Estarão presentes aqui em Teresina Três estados, viu Stefânia? Muito bacana isso Então está aí A Copa Cajuína de Capoeira Todos estão convidados Mestre, a gente agradece Agora é o seguinte Eu queria, mestre, se possível Vou fazer algo aqui que eu não combinei com a produção Se possível, segura aqui meu microfone Segura o... Olha aí, eu vou tirar aqui minha sandália, gente Que é o seguinte Ela vai mostrar que tem o Paranauê no corpo Um capoeirista, quando ouve um birimbau Não se aguenta Não se segura E vai para a roda também Mestre, vamos lá então Vamos lá Vou encerrando esse ao vivo, Stefânia Tchau Vai tampinha, joga com ela Se for parceira de treino Presta atenção, menino Ah, Hidre, eu quero te dizer Que se eu tivesse aí Eu também ia fazer Ia dar logo Era uma voadora Stefânia, não existe voadora Olha, eu vou fazer Eita, vai, Hidre Dá pirueta Vai, olha aí Adorei, gente Sei fazer também Só Só no gingado Só Tão, tão, tão Tiquei ninguém Tiquei ninguém